O governo tem 28 votos, no artigo 13 a base do governo teve 26 votos, então o governo mostra a sua força. Eu só lamento que tenha pessoas que não estejam acostumadas com democracia. Democracia requer respeito. Vocês vejam, todas as matérias estão sendo combinadas as datas no colégio de líderes. Nós temos feito uma tramitação, o projeto passou em todas as comissões, houve debate. O que está tentando se fazer aqui é uma ditadura da maioria. É uma ditadura. Porque estão querendo tirar o direito do vereador de votar. Ninguém sabia se a matéria ia ser aprovada, reprovada. Vocês da imprensa sempre disseram que o governo corria risco. Eu, inclusive, nessa matéria não voto. Acho que as cenas de hoje são lamentáveis, porque democracia não se faz assim. Democracia se faz com respeito e com convencimento. Os servidores utilizaram a tribuna da casa. Nós demos o direito. Tramitou nas três comissões. Foram feitas audiências públicas. Então, assim, cada vereador formou o seu convencimento que para o que ele foi eleito? O que houve aqui foi uma tentativa de agressão. E isso deve ser combatível, veementemente, contra os vereadores dessa casa, que têm o direito, delegado pelo povo de Salvador e a maioria do povo de Salvador, de votar. Foi o seu maior desafio como presidente da Câmara? Foi o meu maior desafio. Sem dúvida, sombra de dúvida, foi a votação mais difícil. Até hoje nós conseguimos manter o respeito, porque essas galerias aqui são históricas. Inclusive, eu vou entrar com a medida judicial para ser recomposto o patrimônio público. Foi informado que foi danificada equipamentos históricos da casa. A casa não vai pagar e nós vamos requerer judicialmente ao Sindiceps o ressarcimento dos danos ao bem. Inclusive, baseado em uma lei anti-vandalismo aprovada nesta casa. Por que você achou que mesmo com pessoas aqui dentro do plenário, a sessão deveria ter continuidade? Não, porque eu entendi que aquelas pessoas que ficaram, que foram cinco, foram protegidas por vereador. Então, foram consideradas por mim assessores de vereador.